A Orla Rio nasceu no ano 2000, ganhando uma concessão que inclui 309 quiosques, 34 quilômetros de praia. Existe hoje uma Orla Gastronômica. São várias opções do Leme Apeteu Pontal para todos os tipos, gostos. É um polvo confi, com pimenta biquinho, cebola roxa, tomatinho cereja. Um blend de carnes especiais, com malte de defumado, banhado na cerveja de trigo. O caldinho de frutos do mar é um prato que chama a atenção. Foi excelente pra gente, porque tá trazendo muita gente que tá conhecendo o quiosque pra fazer as avaliações do prato. O pessoal entrou nessa brincadeira de virar avaliador do reality na praia e tá trazendo um feedback bem positivo. É uma oportunidade da gente mostrar pros cariocas e pros turistas que aqui tem comida boa, aqui tem higiene, aqui tem bom atendimento. É um momento que é de baixa temporada, onde a gente tem poucos clientes. A Orla Rio fez o concurso pra atrair mais gente pra Orla, trazendo uma movimentação melhor pros quiosques. Principalmente essa época que o carioca não tem tanta tradição de vir à praia, principalmente à noite. Os sabores da hora, ele incentivou as pessoas a virem conhecer. A gente tá tendo uma resposta muito boa, todos que provaram adoraram. Os jurados que vieram aqui estaram bem satisfeitos e a gente tá confiante que o troféu vai vir aqui pro Clássico. Nós somos campeões, a gente tem o melhor prato da Orla em 2017. O filé slider é um pão de brioche com artesanal, um steak de mignon, tem o queijo de cabra, a rúcula e as cebolas caramelizadas também pra finalizar o prato. E a nossa batata frita rústica com páprica e alho. Estamos indo pro Rio com a gastronomia, a gente só tem a agradecer a todo mundo. Em 2018 a gente tá de novo aí nas cabeças, se Deus quiser. Com os sabores da Orla e com essa disputa de agregar sabor à Orla do Rio, quem ganha é quem vive perto, os turistas e quem gosta de boa comida. Com os sabores da Orla do Rio, quem ganha é quem vive perto, os turistas e quem gosta de boa comida.